Bomba, Brasil! Já tá explodindo porque a bomba é enorme. Vai! Bomba! É bomba. Bomba! Que diabo de bomba atrasada essa gente quer? É bomba, a gente chegou agora nessa notícia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Negócio é o seguinte, chegou ao fim o casamento de Nayara Azevedo com o empresário Rafael Cabral. A informação foi confirmada ao portal R7 pela assessoria de imprensa da cantora Cissa. É isso mesmo. Bom, a Nayara desabafou aí sobre o término nessa quinta-feira num texto publicado nas redes sociais. Ela disse bem assim, ó, não existem palavras, tá, pra expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e resignificar algumas coisas, né? Foram nove anos, gente, muito tempo de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito. Só o que acontece entre o casal, o casal que sabe, né? Mas tá aí a notícia que saiu, é, no Instagram a Nayara fez a postagem e o que que tá acontecendo com a sertaneja? Você viu que eu falo... A Cimara também, casamento de anos? O latino falou da matéria que a gente colocou aqui, que não deu tempo pra gente colocar, né? Mas o latino mesmo falou na entrevista, o que tem de gente separando na pandemia? É, muito, gente. Muitos casais ficaram mais tempo juntos e tal, aquela coisa nada toa. Os artistas viajavam demais, agora tão mais parados, né? Sai, cara, viaja a semana inteira ou então faz show durante o final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, aí fica três, dois, três dias juntos, vai viajar de novo, aquele negócio todo.